E uma mergulhadora norte-americana saltou de uma plataforma de 16 metros dentro de um cruzeiro em movimento. Na imagem é possível ver pessoas perto da piscina, onde a mulher de 35 anos pula. A altura da plataforma equivale a um prédio de três andares. O momento do salto foi registrado por um outro mergulhador que estava no cruzeiro. Um show à parte dentro do cruzeiro. Ninguém esperava por essa atitude. É claro, ela é profissional, né? Não pode se arriscar a fazer uma coisa dessa.